Secretário, serão lançados três novos hotéis aqui em Santos neste ano. O senhor acredita que vai suprir a necessidade da cidade? Qual vai ser o reflexo aqui em Santos? Esses três novos hotéis que devem ser inaugurados ainda no decorrer de 2015, eu acho que vão atender bem a necessidade atual da cidade. Estão previstas outras unidades futuramente e isso aumenta a nossa responsabilidade no sentido de estar aumentando a vinda de turistas, não só de lazer, mas corporativos para a cidade. Há três anos atrás nós tínhamos 2.300 leitos, hoje temos 4.000 leitos e a previsão é que cheguemos a 6.000 leitos, o que é um número suficiente, satisfatório para o movimento que nós temos aí previsto para o turismo de Santos. E o que isso reflete na cidade? O turista traz um dinheiro novo para a cidade, esse dinheiro que é gasto no hotel, no restaurante, no comércio, ele acaba circulando pela cidade como um todo. Existem mais de 50 atividades econômicas ligadas direto ou indiretamente ao turismo, mas na verdade todo mundo se beneficia, porque mais dinheiro na cidade significa aumento de emprego, significa aumento de salário e significa maior consumo. Então, por exemplo, o que um dentista ganha com turismo? Ele ganha com turismo porque ele vai ter mais clientes que vão poder estar pagando um tratamento dentário graças a um emprego que conseguiram no trade turístico ou graças a um aumento da renda que tiveram no seu estabelecimento comercial por conta do turista que veio à cidade. Então, eu diria que pelo conceito da circularidade da economia, o turismo é uma atividade econômica extremamente estratégica e importante porque traz um dinheiro novo que vai beneficiar a todos em algum momento. Legenda Adriana Zanotto